E agora a gente vai com o Ressoar Notícias, trazendo o que aconteceu de mais importante aqui no Brasil na busca pelo desenvolvimento sustentável. Uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e da Administração Penitenciária promoverá o exame de testes de HIV e sífilis em mais de 10 mil mulheres em regime prisional. A partir dos dados obtidos com essa ação, será implantado um projeto específico para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres e reduzir a transmissão de doenças para os filhos das grávidas infectadas. O Ministério da Saúde espera vacinar neste ano mais de 31 milhões e 300 mil brasileiros contra a gripe. A campanha nacional de vacinação acontecerá entre os dias 15 e 26 de abril. Para mais informações, acesse o site saúde.gov.br Um estudo feito pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mostrou que 26% das mulheres com vírus HIV sofrem de depressão. O principal motivo, de acordo com as mulheres, é a falta de suporte afetivo de parentes e amigos. Para esses casos, é indicada a busca de atendimento psicológico e de organizações, onde seja possível compartilhar experiências com quem sofre do mesmo problema. Um equipamento desenvolvido na Universidade Estadual Paulista de Jabuticabau, permite a geração de energia a partir de resíduos de frango. A ideia é que a novidade transforme a criação de animais em sistemas sustentáveis de produção, ao utilizar os restos das aves para gerar a energia que será utilizada nos processos produtivos das granjas. A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, vai incentivar os estabelecimentos do setor a divulgar a origem da carne que está sendo vendida e passará a informar, no seu portal na internet, as ações feitas para combater o comércio de produtos provenientes de áreas desmatadas ou com condições inadequadas de trabalho. As medidas fazem parte de esforços conjuntos da Abras e do Ministério Público Federal, para fazer com que os supermercados brasileiros não ofereçam carne produzida em áreas com irregularidades ambientais e sociais.